Música O vídeo de hoje é os tombos do drone Vou falar um pouquinho da história Esse é o drone atual Um CX-20 Ele foi feito um monte de alterações Eu alterei a antena GPS É uma antena GPS muito melhor essa Dá uma precisão muito melhor A que vem nele é uma porcaria Consequentemente junto com a antena GPS Ele vem uma bússola eletrônica melhor também Então hoje ele tem condições de fazer pouso sozinho Hoje ele tem condições de fazer navegação por conta própria Ele é bem pequenininho Bem diferente do meu antigo drone Que está aqui Que caiu, quebrou todinho Um dia que eu fui voar na esplanada Para fazer um teste do computador novo de voo dele Esse computador de voo que estava nesse drone aqui Está atualmente dentro desse drone Os motores desse aqui estão bons E a queda dele foi porque esse fiozinho aqui Se soltou da controladora E aí esse motor ele perdeu a capacidade de sustentar o voo Como ele tem quatro hélices Se a gente tirar uma delas A gente torna o voo totalmente ineficiente Não dá sustentação porque ele fica desequilibrado E aí ele acabou colidindo com o solo Depois de atravessar as três faixas da esplanada Mas o primeiro tombo dele Desse daqui do antigo Foi dentro de uma caverna em terra ronca Eu vou colocar o vídeo para vocês verem aí Uma dessas hélices se soltou do eixo do motor E o drone acabou caindo Despencando de uma altura bem considerável Ele não quebrou na ocasião Porque ele acabou caindo dentro d'água Aí a gente secou ele E ele voltou a voar Na época, na ocasião Ele não tinha um computador de bordo Um computador de voo Ele só tinha uma controladora de motores Então era bem ruimzinho controlar ele Aí eu ganhei uma controladora de voo Um computador de bordo Que é o que está aqui dentro Desse do CX-20 E é muito melhor O negócio é incrível A controladora que está aqui dentro Logicamente foi feito um monte de alterações Então o primeiro vídeo que eu vou colocar aí para vocês O dia que eu caí com ele Dentro da caverna em terra ronca Música Tchau. 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 E o terceiro e último tombo foi quando a gente estava tentando fazer uma decolagem do pasto lá do Clart, quando a gente estava gravando o nosso primeiro vídeo. Eu não sei porquê, o horizonte artificial dele, ele tem igual um avião de verdade, ele tem um horizonte artificial que mantém ele sempre niveladinho. Esse horizonte artificial aqui, vou tentar mostrar no computador aqui, esse horizonte artificial aqui, esse é do computador interno dele, ele estava inclinado. Por algum motivo, a controladora dele, o computador de voo dele aqui, ele se deslocou dentro da estrutura e aí no momento da decolagem ele não tinha a referência correta do horizonte e aí acabou colidindo com o solo. Eu fiz várias alterações internas dele, para evitar desse horizonte se desregular de novo, para acabar com esse problema. Não aconteceu nada, o tombo foi de baixa altura, nem as hélices sofreram com isso, ele já está pronto para voo de novo. Eu desloquei um pouquinho a câmera dele para frente, porque ele estava aparecendo os skis durante o voo. Ainda não tem o gimbal, então por isso que a imagem fica bem tremida, mas daqui a um tempo a gente vai ter um gimbal aqui para manter a imagem sempre estabilizada, não importa a posição do drone. Aqui quando o drone inclina, ele inclina a imagem também, né? Então por isso que as primeiras imagens aí saem bem bagunçadas, mas o gimbal está a caminho para poder manter uma imagem constante, uma imagem bonitinha. Mas eu vou colocar o último tombo dele aí e tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.